A hora havia chegado e eu já sabia que As profecias estavam a ponto de se cumprir Com isso eu decidi fazer o lava-pés A mesa me sentei com os meus então sei Parti o pão, reparti o vinho e os distribuí De modo que se lembrasse do que eu fiz ali Eu aceitei beber do cálice do pai Fui condenado a padecer pregado numa cruz Porque eu te amo Te amo Porque eu te amo Te amo E nada me impediria de me doar assim Nada iria mudar o que eu fiz Pois meu amor por ti não tem fim Meu sofrimento foi duro, foi desumano, eu sei Fui flagelado e com espinhos me coroaram o rei A cruz eu carreguei Por vezes eu caí Um monte eu subi E lá eu sucumbi Contudo isso era parte de um plano bem maior Faltava finalizar o meu ato de amor A morte então venci Por fim ressuscitei Pra salvação poder te dar E um dia no meu reino te abraçar Porque eu te amo Te amo Porque eu te amo Te amo E nada me impediria de reviver tal dor E nada me impediria de reviver tal dor Nada pode parar o meu amor Eu te amo Te amo E nada me impediria de me doar assim Nada iria mudar o que eu fiz Pois meu amor por ti não tem fim